Você achou que eu ia me acabar De tanto amor ou de tanto chorar Mas eu cheguei perto da depressão E eu não quero essa parada não Eu tô de carro, tô com dinheiro Vamos chamar os amigos e vamos tomar um gelo Eu tô de carro, tô com dinheiro Vamos chamar os amigos e vamos tomar um gelo Quinta eu tomo uma, sexta eu tomo duas Sábado é gelinho, piscina e maquininha Quinta eu tomo uma, sexta eu tomo duas Sábado é gelinho, piscina e maquininha Aqui o dinheiro voa 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 papi Cariocas MCs Reggaeton brasileiro Você achou que eu ia me acabar De tanto amor ou de tanto chorar Mas eu cheguei perto da depressão E eu não quero essa parada não Eu tô de carro, tô com dinheiro Vamos chamar os amigos e vamos tomar um gelo Quinta eu tomo uma, sexta eu tomo duas Sábado é gelinho, piscina e maquininha Quinta eu tomo uma, sexta eu tomo duas Sábado é gelinho, piscina e maquininha Quinta eu tomo uma, sexta eu tomo duas Sábado é gelinho, piscina e maquininha Quinta eu tomo uma, sexta eu tomo uma, sexta eu tomo duas Sábado é gelinho, piscina e maquininha Aqui o dinheiro voa Aqui o dinheiro voa Aqui o dinheiro voa Cariocas MCs Aqui o dinheiro voa Aqui o dinheiro voa Obrigado.